Alô você, Siqueira Júnior, boa tarde a você, a todos do Plantão Lagoas. Retornamos nesta tarde de quinta-feira aqui na redação de 7 Segundos em Arapiraca para destacar o número de assassinatos no conjunto residencial Brisa do Lago aqui em Arapiraca. São três assassinatos em menos de 24 horas. Ontem no final da tarde, um jovem de apenas 16 anos foi executado a tiros na comunidade. Ele tem passagem pela polícia, inclusive amanhã ele completaria 17 anos de idade. O adolescente foi identificado como Gabriel Roberto Gomes de Bezerra, 16 anos. Ao lado do corpo estava essa motocicleta de cor amarela que foi retirada antes da chegada da polícia. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca. Olha, Siqueira, quase todos os dias tem relatos de bandidos que vão praticar crimes e acabam se dando mal e são agredidos pela população. Desta vez, ontem à tarde, um assaltante tentou roubar uma motocicleta na Avenida Pio 12, que fica aqui no bairro de Maçaranduba. Mas não contava ele que próximo ao local estava um policial, a Paisana, que conseguiu contê-lo e prendê-lo. E ele ainda foi espancado pela população, que presenciou essa tentativa de roubo da motocicleta de uma jovem que passava, no momento, pela rua e reduziu a velocidade por causa de um quebra-mola. Esse que você acompanha nas imagens é o que foi preso. Ele é Rafael Alves Mendes, aliás, Igor Rafael Alves Mendes, que estava tentando roubar esta motocicleta. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 32. E o rosto dele ficou perfeito. Não vai precisar de fazer cirurgia plástica. Para finalizar nossa participação, um filho tentou matar o pai a golpes de facão aqui em Arapiraco. O fato aconteceu no bairro Caetituz, periferia aqui da cidade. De acordo com informações da polícia, esse senhor que você está vendo aí na sua tela da TV, ele foi identificado como Josenildo Vitório dos Santos. Ele fugiu depois de tentar cometer o crime contra o próprio pai. A porta da casa, como você pode ver nas imagens, ficou danificada. E ele foi levado pela polícia militar até a central de polícia. Esse é um filho do capeta. São essas as principais informações de hoje aqui dentro do plantão. Para mais, acesse setesegundos.com.br barra maceió ou Arapiraca. Agora é com você, Siqueira Júnior.